Uma mulher de muita fé e sempre disposta a ajudar o próximo, esta é a avó Silvana. Ela é figura conhecida da comunidade chancherense, pois todo ano realiza uma festa para crianças carentes no dia 12 de outubro. Conheça um pouco mais desta senhora a partir de agora na série de reportagens Força Feminina. O Canal Ideal apresenta Força Feminina. Oferecimento Estúdio Sempre Bela, Íntimas Langerie, Cheflera, Luz Bijus, Florestal Oeste e Doutora Damares de Vizê. Dona Silvana reside em Chancherê há mais de 50 anos. Trabalhou como faxineira, teve 10 filhos e a fé sempre esteve presente em sua vida. Desde pequena, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida. Desde que eu me conheci por gente, sempre gostei de rezar e pedir por ela. Eu sempre tive a imagem dela na minha casa, sempre, sempre. Há mais de 30 anos, ela sofreu um derrame e ficou acamada por 45 dias. Ao se ver naquela situação, resolveu fazer uma promessa à santa de sua devoção. Eu fiquei 45 dias numa cama, sem falar, sem andar, sem pegar uma agulha, sem nada. E daí um dia eu disse para as meninas, eu vou fazer uma promessa, né, para a Nossa Senhora Aparecida. E fiz essa promessa, eu pedi para ela, assim, que se ela me desse uma luz para mim, poder falar, ortar, falar, caminhar, voltar, andar, normal, né. Que daí eu ia fazer todo ano uma festinha para as crianças, de 7 anos, né. De 7 anos. Após a promessa, a dona Silvana começou a melhorar. E aí teve início a festa para as crianças da avó Silvana. A primeira festa foi realizada na casa dela, quando ainda morava no bairro Vila União. Era uma festa menor do que essa aqui, eu acho, né. Daí a gente juntou as 7 crianças, o meu gênero comprou balas, comprou as coisas, depois faziam brincadeira lá fora. Primeiro servimos eles, né. Fizemos o terço e daí servimos eles. Depois ficaram fazendo brincadeira. Aí meu gênero comprou bastante balas e coisas jogavam para eles. Um bolinho assim, ó, feito em casa. E uma panelinha de chá. Foi a minha começa da minha festa. A festa é realizada todo ano no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. A festa é realizada no Centro Comunitário do bairro Taca e conta com doações de toda a comunidade, já que hoje reúne centenas de crianças. A gente sabe que foi a graça que a gente alcançou, que a gente está no meio dessas crianças, no meio do povo, por causa que Deus me deu a vida. Porque eu morri, eu morri e vivi de novo. Contar ninguém acredita. Só eles que me cuidavam que estavam em volta de mim para eu saber. Muito graças ao bom Deus hoje eu estou aqui. Não tenho palavra para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer a Nossa Senhora, a Deus primeiramente e o povo que estão do meu lado. Mas a vó Silvana também é muito conhecida por ajudar as pessoas através da fé. E é neste espaço, junto à casa da vó Silvana, que ela atende inúmeras pessoas diariamente. Vem gente de chancherê e de todos os lugares em busca de uma palavra de fé e de uma oração. O dia que tem menos pessoas aqui para atender, tem 10, 15, porque é segunda, quarta e sexta. Então na segunda eu estou atendendo bem pouco agora, mas é quarta e sexta que eu atendo. E as pessoas que vêm até aqui, elas vêm pedindo mais por saúde? Saúde, paz, união nas famílias, né? Trabalho, muita gente que vem pedir para o trabalho, que não tem trabalho, que estão sem trabalhar. Estou vendo mesmo para acreditar. As pessoas como é que chegam aqui, como é que hoje estão. Pessoas que não andavam, pessoas que não conseguiam enxergar. A gente está aqui para isso, né? Para prezar, para a salvação de cada um. Hoje, com 87 anos, sua maior felicidade é poder levar a mensagem de Deus às pessoas. A primeira coisa que numa vida da gente tem que existir é a fé, minha filha. A fé e o amor a Deus, né? Porque nada mais é outra coisa. Se nós estamos aqui, se o povo estão trabalhando, estão lutando, porque Deus dá luz para eles trabalharem. Porque Deus dá força, dá coragem para trabalhar. Só porque eu me sinto bem. Ver as pessoas saírem bem. Ver as pessoas que estavam caídas e hoje estão bem. Eu agradeço a Deus que eu estou aqui feliz com a minha família. Quero ficar mais um tempo com eles, né? Não quero nem pensar o dia que eu tenho que deixar a minha família, né? Porque a minha família, graças a Deus, é uma família pobre, uma família humilde. Mas é uma família que não incomoda ninguém, só sabem ajudar. O canal Ideal apresenta Força Feminina. Oferecimento Estúdio Sempre Bela, Íntimas Langerie, Cheflera, Luz Bijus, Florestal Oeste e Doutora Damares de Vizê.